As propostas para a retomada do crescimento econômico apresentadas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, foram tema de reunião ao longo do dia. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Isabelle, a todos que nos assistem na TV NBR. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy e do Planejamento, Nelson Barbosa, estiveram reunidos desde o fim da tarde no Congresso Nacional com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. A reunião foi para discutir a chamada Agenda Brasil, apresentada pelo senador nesta semana. A Agenda Brasil traz uma série de propostas para melhorar o ambiente econômico e reforçar o ajuste fiscal, que é o reequilíbrio das contas públicas. Entre essas propostas estão a unificação e simplificação de impostos, além de mudanças nas leis de concessão e licitação para ampliar os investimentos em infraestrutura a partir da segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística, lançado em junho pelo governo federal. Mais cedo, no Palácio do Jaburu, o vice-presidente e articulador político do governo, Michel Temer, também se reuniu com os ex-presidentes Lula e Sarney, além de lideranças políticas, senadores e ministros, para discutir a interação entre o Executivo e o Legislativo a partir das propostas da chamada Agenda Brasil. O vice-presidente Michel Temer afirmou que as conversas foram sobre os rumos do país. Nós todos estamos atrás de um amplo entendimento. Este amplo entendimento é que pode levar o país a bom termo. A presidente Dilma tem feito as reuniões as mais variadas, vocês têm acompanhado, não só de governadores, como de líderes, presidentes de partidos, e têm feito também o mesmo apelo. O vice-presidente Michel Temer também disse que a Câmara dos Deputados vai ser chamada para as discussões e que ela vai colaborar, já que ela está preocupada com o país e nela estão os representantes do povo brasileiro. Voltamos com você no estúdio, Isabela. Ok, Paulo, muito obrigada pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias.